Essa medida foi tomada devido a necessidade de reparos estruturais na ponte sobre o rio Ribeirão das Lúcias e, dependendo de questões técnicas e meteorológicas para serem realizadas para o nosso ponto de acesso sobre o rio para o rio Ribeirão das Lúcias. A nossa direita, Santa Cruz Parador para a Central e, na esquerda, Expresso de Aperí, Estação Madureira, 4 de agosto de 2022. Confirmação do rio Ribeirão das Lúcias. Cheio! 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 Cheio!